Fenerbahçe derrotou o Istambul por 2 a 0 para a final da Turquia e deu o primeiro título ao treinador Jorge Jesus desde que ele deixou o Flamengo. Batshoye belga da equipe nacional e campeã da Premier League pelo Chelsea em 2017, marcou os dois gols no primeiro tempo, o que levou seu rival a mudar três jogadores em 34 minutos. Embora os portugueses sejam citados para assumir a seleção da Arábia Saudita, talvez se a conquista não o permitir no CBF diante da recusa de Carlos Ancelottiou não leva o galo tentando contratá-lo, agora que Eduardo Koldotti saiu? Fenerbahçe terminou 15 vezes, 6 no gol e o oponente apenas um fora.